E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como cobrar com o Carry Code pelo Mercado Pago. Para quem não sabe o que é o Carry Code, é um código de barras e o cliente ao identificar este código pela câmera do celular vai poder realizar os pagamentos. E para isso é necessário que você tenha uma conta no Mercado Pago. Se você já é cadastrado no Mercado Livre, automaticamente você já tem uma conta no Mercado Pago. E é necessário ter o aplicativo instalado em seu celular. Vou acessar aqui a Play Store. Lá no topo você vai digitar Mercado Pago. Já encontrei. No seu vai aparecer em verde lá no topo Instalar. Como eu já tenho instalado, vou clicar em Abrir. Estou na tela principal do meu aplicativo do Mercado Pago. Logo aqui na tela inicial, você vai encontrar lá embaixo Cobrar com Carry ou Pix. É só clicar aqui. Nesta tela, você vai clicar em Continuar. E aqui é necessário indicar o endereço do seu negócio. Caso você não tenha nenhum endereço de negócio, pode colocar o endereço da sua residência. Vou digitar aqui. Apareceu em minha tela a minha rua. Vou selecionar. E é só clicar em Continuar. Aqui você vai digitar o valor da Quiery Code. Vou colocar, por exemplo, R$100. Você pode clicar em Descrição. E digitar do que se trata a cobrança. Vou digitar Venda De Computador Apenas de exemplo Vou clicar em Continuar Você vai encontrar à direita a aba Catálogo. Vou clicar apenas para mostrar esta função. Aqui você pode criar vários produtos com vários valores e deixar salvo no seu mercado pago Para não ter que ficar gerando toda hora várias Quiery Codes. Porém, eu estou criando apenas uma. Voltei aqui na aba Valor. Venda de Computador Por R$100. Agora eu vou clicar em Continuar Para dar andamento. E prontinho Minha Quiery Code Foi criada com sucesso E agora é só compartilhar esta tela Para o seu cliente Quando ele passar A câmera do celular em cima Já vai reconhecer R$100 E você vai receber o valor Se você quiser compartilhar a tela da Quiery Code Para outra pessoa Você pode tirar um print da tela do seu celular Para isso você vai pressionar A tela de ligar Com o volume para baixo Pressione os dois ao mesmo tempo Olha só Salvei a tela na minha galeria Foi salvo em formato de foto Está agora nos arquivos de imagem do seu celular Vou abrir aqui para mostrar aonde está Vou clicar na aba Galeria Repare à direita A galeria Captura de Tela Vou clicar Todas as capturas de tela estão aqui Vou selecionar a última E aqui está então a tela do Quiery Code Você pode clicar lá embaixo No ícone de compartilhamento Você pode enviar pelo WhatsApp Pelo TikTok Direct Do Instagram Facebook Vou clicar em WhatsApp Vou encontrar alguém aqui na minha listagem E selecionar Agora vou clicar em enviar lá embaixo E enviar novamente E prontinho A tela de Quiery Code Foi compartilhada pelo WhatsApp Então o seu cliente vai acessar Através de um leitor de Quiery Code Caso ele não tenha nenhum Eu fiz o vídeo aqui no canal É só clicar no topo Ou ele pode acessar o leitor de Quiery Code Através do seu sistema de pagamento Como Mercado Pago PagSeguro Ou aplicativos bancários Bem fácil né pessoal Lembrando que temos o site Dicas online grátis Todo conteúdo fica aqui armazenado É só acessar E se você gosta do conteúdo do canal E deseja ajudar Você pode clicar aqui em seja membro E se ficou alguma dúvida do vídeo Pode deixar nos comentários Que eu respondo todo mundo Se curtiu deixa o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau